Eu tô com um dilema horrível nesse episódio. Eu não sei qual das duas bolsas eu escolho. Que dilema, hein? Aqui, escolha que fica melhor com a sua roupa. Mas o problema é justamente esse. Não é pra usar, é pra doar. Tipo, desapegar? Exatamente, desapegar. Desapegar não é com você, não, né, Jéssica? Conta outra. Eu sei. Eu vou contar, na verdade, assim, eu tô fazendo um curso de desapego. Como desapegar pra poder comprar. E um dos... Como desapegar pra poder comprar. Então, eu tô fazendo um curso de desapego. O curso chama Como Desapegar pra Poder Comprar. Aí, um dos exercícios é assim. Você desapega de um bem material, você escolhe um bem material pra você poder comprar o outro, entendeu? Mas aí é fácil, filha. Você ir lá ver um defeito delas e amalisa, assim, os prós e os contras. Não fala em compras. Não, eu não falei compras, Jéssica. Eu falei pós e contras. Tô maluquinha, mãe. Olha aqui, deixa eu ver. Ah, essa daqui é muito grande, né? É muito grande mesmo. Ah, mas também cabe muita coisa dentro dela. É, mas só que parece que é ela que tá carregando você. Ah, e essa daqui? Essa daqui é muito pequena também ao mesmo tempo e não cabe nem o básico. Básico tipo o quê? Dinheiro? Celular, né, mãe? O essencial. Filha, então essa não, né? Porque você se imagina indo pra rua sem celular? Mas essa aqui fica tão bonitinha no meu armário. Ai, Jéssica, eu não sei. Resolve aí, filha. Tchau, bolsinha. Nunca te usei, sempre te amei. Ah? Não me joga fora, não me joga fora, não me joga fora, não me joga fora. Não me joga fora, não me joga fora, não me joga fora. Gente, eu não vou conseguir. Ela tá pedindo muito pra ficar. Sabe o que você faz? Fica com as duas e não compra nada. Não, mas assim você não me ajuda a me desapegar. Aliás, você nunca me ajudou com essa coisa do desapego. A culpa é sua. Culpa minha? Culpa sua, sim. Se você tivesse me dado o limite, tivesse falado mais vezes não pra mim, de repente eu nem tinha esse tanto de bolso. Ai, gente, era só o que me faltava. Ai, eu, hein? Ai, que merda! Que inferno! Olha, tormento! É um tormento! É, ó! Ai! Ih! O que foi, Tetê? Acordou de mau humor também? Comadio, depois que eu me tornei tua sócia, eu não consigo fazer o nada! Tá me entendendo, Comadio? É toda hora um me pedindo um negócio, Comadio. Eu virei mãe de marmanjo. Eu não sei como é que tu conseguia dar conta de tudo. É, mas eu dei. E dei conta dessa marmanja também. Não parece pelo tamanho dela, mas ela é uma marmanja. E que chegou aqui agora e fez o quê? Jogou na minha cara que eu não soube dar limites pra ela. Mas você realmente nunca soube me dar limite. Você sempre... Você sempre me mimou. Entendeu? Você me estragou, mãe. Agora eu tô estragada pra sempre. Comadio, tá estragada, Si. Mas tu vai dizer pra mim que tu não gostava da minha Comadio fazendo tudo que tu queria. Eu não faço tudo que ela quer. Mãe, pega água pra mim. Jéssica, não tá bebendo água, né? Ai, mas é o dia inteiro sem beber água. Como é que pode isso, gente? Tá vendo? Fazendo tudo que eu quero novamente. Como assim? Qual o motivo que eu tenho pra não te dar um copo d'água? Me dá educação. Comadio, eu não tinha nem que falar nada que eu não tinha que se meter a chuta de mãe, filha. Mas eu vou ter que concordar com Jéssica. Que você não tivesse estragado ela, mimado ela, feito tudo. Essa garota não tava estragada assim até hoje. Peço a... Pegado firme. Você vai dizer que eu estraguei a Jéssica. Eu falei isso? Falou. Eu disse isso também. Você disse isso. Aliás, eu não sou desapegada por sua causa. Eu não me emancipei ainda por sua causa, tá? Eu sou apegada. Essa família aqui, essa pensão, quer saber? Eu vou ter que aprender de se desapegar sozinha. Fui. Ela é apegada nada, comadio. Ela é encostada. Por isso que tá aqui, preguiçosa. Olá! Olá, que tal? Olá, dona Gio. Olá, olá. Olá, Teresita. Olá, 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 Teresita. Cadê? Cadê? Ai, Teresita. Teresita, tu és muito engraçada, Teresita. Ai, como estás linda. Muito linda ela. Ai, muito hermosa, Teresita. Eu sei que eu sou cremosa, meu amor. Eu sei. Eu sou linda, deliciosa.